Olá, meninas! No vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer uma camisola e uma calcinha, bem fácil e simples. Vou começar abrindo a renda, lembrando que o molde vai estar na descrição em todos os tamanhos, PMG, vou deixar as medidas também, tá? É só imprimir na folha A4. Vou começar cortando o molde, coloquei alfinetes para me auxiliar na hora do corte. Cortado quatro pedaços, mais uma vez alfinetes onde vamos passar a costura. Agora com o molde da calcinha, vamos cortar. Essa calcinha, meninas, eu não vou colocar forro, por quê? Porque eu não tenho forro nesse momento da cor dessa renda. Então, vocês podem ver como eu ia colocar o forro, que eu vou colocar depois, mas eu não coloquei aí nesse momento do vídeo. Aí nos cards acima, tem uma lingerie que eu faço uma calcinha igual a essa, tá? Então, aí vocês veem como eu vou colocar o forro nela. Esse é um tule com elastano, próprio mesmo para fazer lingerie ou peças assim mais delicadas. Eu vou usar de comprimento 54 centímetros. E a outra medida nós vamos achar, passando a fita métrica embaixo do busto, ali embaixo do seio. Vamos pegar essa medida e dividir por dois. No meu caso, ali deu 35. E aí eu vou pegar essa medida. Só que antes de colocar ela, eu vou colocar ali 8 centímetros acima. Por quê? Porque esses 8 centímetros será a diferença da barra. A barra vai ter 8 centímetros a mais. Aí depois desses outros 8 centímetros, eu vou marcar os 35, que foi a minha medida, e depois eu vou marcar mais 8. Lembrando que esses 8 de sobra é só ali para dar uma direção. Vocês também podem, assim, para ficar mais fácil, só marcar na barra, né? E não em cima. Porque aí eu compliquei um pouco mais. Mas vocês podem só marcar esses 8 centímetros a mais na barra de cada lado. Vai ficar tipo um triângulo. A gente tá fazendo tipo um vestidinho godê, sabe? E depois disso, eu simplesmente cortei. Terminei um, vou fazer outro igual. Agora, para a barra, que a gente vai botar a renda, eu vou medir a barra. E vou multiplicar essa medida por 2. Para a barra da camisola, eu coloquei a medida da barra vezes 2. E de altura, eu deixei 7 centímetros. Aí eu estou usando o pedaço da renda que sobrou. E é só cortar. Cortar. Pronto. A barra está pronta, meninas. Agora, na overlock, eu vou passar a parte que será dos seios e a calcinha. Vou fechar tudo na overlock. Vou fechar tudo na overlock. Depois, é só unir as duas partes da calcinha, fazendo uma costura. Então, é assim que a calcinha vai ficar. Agora, vamos pegar uma das partes que a gente cortou e vamos passar esse elástico na parte de cima. Esse é um elástico viés, tá? A gente vai cortar ali na medida e vai colocar o tule por dentro do elástico. E da outra parte, nós vamos pegar as partes do seio e também vamos costurar ali. Vou colocar alfinetes pra ficar mais fácil na hora de costurar. Para a calcinha, novamente, com o elástico viés, eu vou cortar 45 centímetros, porque esse elástico, ele estica muito. Então, pra um P, 45 centímetros é excelente. Pra M, vocês cortam 50 e pra G, vocês cortam 55. Aí, eu estou encaixando a parte dos seios na camisola. É só ir tirando os elásticos e ir passando na máquina. Ficando assim. Agora, na máquina de costura doméstica reta, eu vou usar o ponto de zig-zag três pontinhos. Se você não tiver esse ponto, pode usar o zig-zag normal, mas esse ponto é o melhor pra costurar lingerie, tá? Então, eu estou passando aí a parte do elástico viés no tule. E agora, eu estou passando o que vai ser a parte do elástico da calcinha. Estou unindo. Agora, eu venho com a parte da calcinha que a gente fez e vou encaixar a renda dentro do elástico e vou passando o zig-zag. Fechando todo o elástico e prendendo a renda nele. Fechando todo o elástico. Após isso, com a parte de trás e da frente já pronta, nós vamos unir as duas partes. Mas antes de unir as duas partes, a gente vai unir só um lado. E depois que a gente unir esse lado, a gente vai passar a barra. E depois que a gente passar a barra, é que a gente vai fechar o outro lado. Vocês verão nos momentos seguintes como é que faz. Pronto, aí eu estou fechando apenas um lado. Após fechar um lado, vamos colocar a barra. Novamente, eu vou colocar alfinetes pra me ajudar na hora da costura. E vou passar na máquina overlock. Ficou assim. Agora vamos fechar o outro lado. Quase pronta, meninas. Só falta colocar as alças. Para as alças, estou usando um elástico específico para alças sutiã. Cortei 5 centímetros duas vezes, peguei argolinhas de 10 centímetros e passei por dentro do elástico, colocando o alfinete pra prender. Na parte das costas, eu vou encaixar isso que a gente fez, deixando 8 centímetros depois da cava. Para a alça, eu estou usando 45 centímetros. Coloquei o regulador e passei por dentro da argolinha. E prendemos a ponta do elástico no bralete. Vou passar tudo isso na máquina doméstica no ponto reto. E esse foi o resultado da camisola, meninas. Eu vesti, coloquei um shortinho por baixo, claro, porque ela é muito transparente. E foi assim que ficou. E essa é a calcinha. E ficou assim na parte das costas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal. E se é a sua primeira vez aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, por favor, e ativar as notificações. E se inscreva no canal. E ativar as notificações. E ativar as notificações.